As primeiras imagens do aniversário da Rússia Vamos saber o que nós fazemos há um ano, né? Olha, William, convidado número um, vamos lá Chujubei Lá deu bolo, a mesa Chujubei Vai, vamos lá Ai, bolo, um papai no ar Que lindo Peraí, gente, filma o Pietro aqui, vai Olha ele, filma O Henrique? Não, o Pietro senta lá tendo Henrique, eu tava falando aqui Hoje é lindo, né? Agora, vamos filmar Eu vou escutar, vamos, vai, acende a velinha Vai, vamos Daí, o Pietro, deixa aí você Desliga esses amigos É, pode desliga Vai Ah, aí, o Pietro não sabe você Ah, não, o Pietro, faz Ah, mas ele vai deixar ele acender, ele vai gastar um monte de fotos Ele não conseguia